Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e o assunto escolhido para hoje, peraí, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal que é muito importante na promoção dos nossos vídeos. É como treinar sombras de box com auxílio de pesos. Segue aí! A pedido de vocês, vamos falar hoje sobre sombras de box com auxílio de pesos. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu prefiro usar os elásticos. Eu estou aqui com um elástico, um soro, que até nós vamos estar disponibilizando na loja Box School. Também futuramente vamos estar ensinando a fazer um modelo simples dele para que você possa fazer e usar em casa. E aqui no outro lado eu tenho o peso. Vamos entender o seguinte, o peso, lógico, é um peso como o elástico, mas ele é um acumulador de energia. Depois que ele embala, ele se mantém. Observe que eu arremesso o peso para cima. Aqui é a mesma coisa no golpe. Ele é peso para mim até determinado ponto. Após ele embalar, ele já começa a projetar a minha mão para frente. E ocorre o quê? Um certo sobrecarga nas articulações. Quando eu jogo um golpe, esse embalo todo desse peso faz eu esticar demais o meu cotovelo. Então, tanto nos movimentos curvos, ele é muito interessante. Mas ele é um acumulador de energia. Depois que ele embala, ele se perpetua com esse movimento por certo tempo. O elástico, não. Se eu pegar o elástico, o tempo todo ele está me oferecendo tração em sentido contrário ao meu movimento. Veja que eu não consigo arremessar o elástico, é óbvio, né? Então, enquanto com o peso, a gente consegue ter esse arremesso. Mas vamos lá. Vamos ao assunto em questão, que é falar sobre o treino com o peso. O que eu devo observar? Não esticar demais os meus golpes. Quando eu projetar os meus golpes, não deixar bater no final. O que é um pouco ruim você ficar treinando com golpes curtos. Mas é interessante para você treinar seus golpes curvos. E cuidar muito com a projeção do seu direto. Não jogue ele muito longe, que você vai machucar seu ombro, vai machucar seu cotovelo. Pode ir até aí, acarretar na ambursite. Então, é interessante você cuidar um pouquinho no tamanho dos seus movimentos com golpes. Realmente, fazer eles bem suavemente, só para final de treino, de repente, alguma coisa para você fazer de média intensidade. Ah, eu quero fazer uma sombrinha tranquila, de leve. Posso fazer, mas se você quer realmente pôr treino vigoroso, fazer aquilo com bastante intensidade, eu não acho muito interessante esse risco de você ficar lesionando as suas articulações. Enquanto com o elástico, você ainda pode usar a luva, pode bater manopla, pode bater no saco de pancada. E com isso, você não pode usar uma luva, não pode botar manopla, não pode bater no saco de pancada, nem tampouco fazer sparring. Com o elástico, você ainda pode fazer sparring, que vai te dar uma impressão absurda de velocidade quando você tirar o elástico. Você vai treinar com o elástico, fez ali a sua sombra, fez a sua manopla, fez o seu treino de sparring. Depois você tira o elástico, parece que tiraram uma tonelada de peso das suas costas. Você vê a sua real velocidade, o real punch que você consegue desenvolver sem aquele peso. Beleza, galera? Espero que fique bem claro. Pode ser usado? Pode. É errado? Não, mas requer um determinado cuidado. Eu prefiro o elástico. Beleza, galera? Espero que vocês gostem da edição de hoje. Por hoje é só e até a próxima.